Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. Eu tenho que ajudar. Tem que entrar no clima. A gente quer dizer. Bom demais. A gente está juntas nessa sexta-feira para esse Conversa de Mulher com Joyce Bernardo. Ei, minha filha. Para a alegria. Coisa boa. Esse programa é muito bom. É muito alegre. E a gente sai realmente com um novo horizonte, né? Com novas perspectivas, com uma visão ampliada. Legal. Todo programa eu saio diferente, como eu entrei. Bom demais! Neide Pires, com o seu new look. Cortou o cabelo! Cortou o cabelo? Cortei. Cortou mais o cabelo. Cortei. A sua religião permite? Ai, meu Deus, como eu estou hoje. Hoje eu estou demais. Ela hoje, a tocha, hoje está sendo ela. A tocha, a tocha, até o meu jeito. Hoje eu estou, gente. Hoje eu já estou, gente. Hoje eu estou, gente. Andréia, obrigada por estar aqui. Prazer enorme estar aqui com vocês. Uma delícia. Muito bom. Rosângela Mota. Pois é, sempre bom estar de volta, né? Conversar de papo gostoso, aí cá estamos. Pois é, gente. Hoje a gente não quer perder o foco, né? De jeito nenhum. É bom falar disso? É. Muito importante. Porque, às vezes, algumas pessoas ficam um pouco receosas com essa história e acham essa história, assim, um pouco desafiadora demais. Ah, manter o foco. Ah, essa conversa é uma conversa que, de repente, pode vir pra mim como uma crítica. Entende como é? Então, às vezes, as pessoas não gostam muito de conversar sobre assuntos como esse, porque acham que em algum momento vão se sentir corrigidas, né? E não é esse o nosso intuito, tá? Nossa proposta aqui é pensar, dialogar sobre o que pode fazer com que a gente perca o foco, né? E viva em flutuações e desistências, desistências atrás de desistências, sem permanecer, sem se manter, olhando objetivamente o que se pretende. E eu vou continuar falando aqui sozinha? E vocês vão falar? Ah, minha linda. Nós estamos focadas na sua conversa. Olá, olá, olá. Olha, eu acho muito legal a gente estar falando desse assunto. Hoje nós vivemos dias em que a gente não pode perder também muito tempo, né? Eu digo que eu estou numa fase entre 90 e eu falo assim, uau, né? A gente, às vezes, fica querendo, né? Vamos lá, eu tenho que fazer algo, né? Eu tenho que estar em atividade. Mas quando a gente para para pensar, eu acho que na Bíblia, a pessoa mais focada que existiu foi Jesus. Ele teve aqueles 30 anos em que ele, né, esteve na sua casa e tal. Aqueles 3 anos poderosos em que ele focou na missão que ele tinha. Cada uma de nós temos uma missão. E eu acho que a gente não pode perder essa visão de que a gente não está aqui. Ah, estou aqui, deixando o tempo passar. Não! A gente tem algo para fazer, tem algo para realizar. Deus nos chamou para algo. Isso traz vida para a gente, né? Isso nos motiva. Eu acho que esse papo de hoje é para realmente nos incentivar, né? Para a gente ir além, né? E eu creio que Deus tem sempre mais para a gente. Legal você pensar isso, porque muitas vezes, muitas pessoas pensaram que Jesus estava perdendo o foco, né? Quando Jesus parou ali em João 4 e foi falar com a mulher samaritana, os discípulos... Que que você estava... Ele se distraiu. Está perdendo o tempo, ele se distraiu. Fez a revelação mais poderosa. Exatamente. E a coisa mais interessante é que ele não perdeu o foco, parecendo que estava distraído. Que a gente, o nosso problema é que a gente se distrai e distrai de verdade. Aí a gente perde o foco de verdade. Você parece que não tem condição de fazer as coisas ao mesmo tempo, mas se você estiver consciente de que você não deve perder o foco, você presta atenção no que está ao redor sem perder o foco. Que foi o caso que vocês estão exemplificando aí, né? Mas a vida hoje leva muito a gente a perder o foco, viu? Verdade. Acho que são tantos fatores externos chamando a gente. São muitas distrações, muitos estímulos externos. Se a gente não estiver muito consciente do que a gente quer, do que a gente precisa ser, do que a gente precisa vivenciar e viver naquele momento, você quando você menos espera, você já está, ó, caminhando. Você não se pega, por exemplo, eu me pego sem ler Bíblia, por exemplo, durante um dia. Aí passa o segundo dia, aí eu levo aquele susto e falei, gente, passaram dois dias e hoje não li a Bíblia? Percebe? Foi o quê? Outras coisas fizeram parte do meu pensamento que quando eu menos esperei, eu já tinha perdido o foco no crescimento espiritual, da alimentação, da fé. E mesmo isso a gente é consciente, hein? Agora imagina se você não estiver focada. Quando a gente lê a palavra, muitas vezes nas cartas de Paulo, e Pedro também faz isso, ele pede o tempo todo para a gente ficar alerta, né? Ele pede o tempo todo, olha, é um convite que ele faz, né? Fiquem alertas, estejam percebendo as coisas, se dando conta das coisas, quando esse convite existe, é para isso. Não é para a gente ficar que nem um pulgado nos 220 e atônito, não, não é isso? Hipervigilante. Não, é hipervigilância não. É o se dar conta, é o se perceber, é... Bom, aqui, se eu começar essa conversa aqui, eu vou perder meu foco, porque eu tenho outras coisas mais importantes aqui, essa conversa vai me... vai tirar de mim o que eu preciso e nessa hora... Vão não manter essa rota. Enfim, sou só a dona Lênia. É, mas aquele do sal primeiro, não se detém no caminho dos pecadores, você pode até passar, sim. Você vai estar caminhando próximo, não tem como você não estar, mas o negócio é se deter. Aí você já perdeu o foco, você não está caminhando olhando para Cristo. Se você, opa, opa, comecei a dar atenção, comecei a me deter, aí eu já perdi meu foco. Eu acho legal de falar de foco, porque eu vejo hoje, assim, a sociedade, assim, o mundo que a gente vive, né? Uma geração muito sem esse objetivo. Uma geração que desiste muito fácil. Às vezes eu converso com alguns jovens, assim, eu vejo que a forma deles estarem encarando, qualquer coisa motivo para desistir, qualquer tropeço, qualquer dificuldade, vão desistir. Quantas pessoas desistem de seguir a Jesus por qualquer... Então vão desistindo, geração de pessoas que desistem muito fácil. Eu acho que a gente está falando isso aqui, é importante, porque, sabe, existe um objetivo para a vida da gente, né? O que você quer, o que você está buscando, qual é o teu alvo, né? E muita gente hoje vive, vive uma geração que vive muito sem alvo, sem objetivo. É de criança, de adolescente mesmo, a gente tem que passar isso para eles. Tem muito papo, né, para a gente hoje conversar sobre isso e pensar sobre essa questão do foco. E que a minha oração é que esse programa realmente, o meu desejo, né? Que esse programa seja realmente, assim, uma inspiração para você. Pois é. Uma inspiração para o seu coração. E hoje a gente vai estar num momento muito legal, orando a palavra do nosso pai, utilizando os conteúdos dessa palavra, para que a gente possa crescer espiritualmente no sentido da paz. Olhando para o que o Senhor Jesus nos aponta sobre a paz. Nós estamos vivendo dias em que existem muitos conflitos, muitas inseguranças. Nós estamos vivendo dias em que crises econômicas, crises políticas, sociais estão aí no cenário. E tem muita gente muito, muito aflita. Tem muita gente com muito medo. Existem pessoas que estão falando, inclusive, sobre a volta de Jesus e deixando muitas outras amedrontadas, paralisadas por conta desse medo. E muitas pessoas usando, inclusive, essa questão da volta de Jesus como uma forma de amedrontar ainda mais os outros, né? E ficar com aquelas palavrinhas, aquelas frasezinhas e aquelas perguntinhas. Você está preparado? Como se a volta de Jesus fosse uma coisa para reduzir a gente, para tirar da gente alguma coisa, né? A volta de Jesus, ela vem como bênção para a gente. Como o nosso livramento. E vai acontecer de uma forma muito perfeita. E não é motivo para a gente ter medo disso. É motivo para a gente descansar nisso. E hoje, diante de todo esse cenário de insegurança, diante de toda essa situação de dificuldade, eu queria que você hoje abraçasse a revelação de Jesus como teu descanso, como nosso descanso. Quando ele vai voltar? Quando será? Como ficará isso tudo aqui? Como estamos? Como ficaremos? Agora, essa não é nem a questão. O que hoje eu gostaria de estar aqui com você, vivendo, é entendendo que ele é o nosso descanso e por ser o nosso descanso, vai nos nutrir com esse descanso. Porque se a gente leia sobre descanso, se a gente aprender sobre Jesus como nosso descanso, a gente vai entender que, como Isaías tenta, no descanso há salvação, no descanso há vigor. Em descansar em Jesus, em viver a paz que traz esse descanso, que é o próprio Jesus, você tem renovação de ânimo, você tem vigor, você tem força, você tem vontade, você não se desespera com tudo e diz assim, perdi o ânimo. Você não se desespera e não entra em pânico e diz assim, eu não me resta mais nada, não importa mais nada, deixa tudo pra lá, desisto de tudo e agora eu não quero, agora eu vou engordar mesmo, agora eu vou parar tudo mesmo, não vou mais pensar em nada mesmo, me desesperei, não vale mais nada a pena. Essa é uma orientação de Deus, eu creio nisso, porque vem da palavra dele pra você. É hora que você se fortaleça, essa é a hora pra você se fortalecer, essa é a hora pra você, no descanso dele, receber dele um vigor, receber dele um renovo. Tá difícil, tá complicado, mas se concentra nele. Jesus é o teu descanso, é o teu sábado, que não é apenas um dia da semana, mas é o descanso do teu coração. Repete isso pra você mesmo ao vivo. E a paz que é ele, ele não tem apenas paz, ele é a própria paz. É a que vai fazer a grande diferença em você nesse momento e em todo mundo que te ver, em todo mundo que estiver perto de você. Você, como fonte de paz, nesse momento vai fazer a diferença dentro da tua casa. Marcia, isso é impossível, mas pra Deus não é. Você crê nisso, você pode abraçar essa verdade e meditar nela e fazer dela não apenas uma informação, mas uma revelação pra sua vida. Essa palavra é a minha palavra, dela eu preciso e ela é a minha realidade. Vou fazer disso a minha revelação, a instrução do meu pai pra esse momento. Vou viver disso, vou me alimentar disso, vou pensar nisso. Você pode, você quer? No vídeo, a nossa oração. O próprio Senhor da paz, tu, Senhor, é aquele que nos dá paz em todo o tempo, mesmo nessa hora complicada, mesmo em horas difíceis. E de todas as formas, fazendo com que as nossas emoções, os nossos pensamentos, tudo em nós, viva o reflexo dessa paz. Porque o Senhor está conosco, essa é a nossa verdade. Jesus, nós te amamos. Jesus, tu és o nosso Salvador e o nosso Senhor. Nós acreditamos em ti como nosso descanso. E nós vamos nos dar conta disso. Se em algum momento, nós nos perdemos quanto a isso, nós nos distraímos, olhando tanto para as circunstâncias, olhando tanto para as más notícias, nos deixando influenciar e nos envolvermos com tudo isso. Agora nós estamos nos dando conta, Pai. Tu és o nosso descanso. Não abrimos mão disso. Não abrimos mão de estarmos vivendo em ti, que é o nosso descanso, e vivendo vigor nesta hora, vivendo força nesta hora. Essa é a palavra revelada ao nosso Espírito, que vai fazer a diferença no nosso estado, e nós cremos nisso no nome de Jesus. Jesus, todas as forças contrárias a essa vontade de Deus em nossas vidas, não tem mais autoridade de nos desequilibrar, de nos tirar o equilíbrio, a calma, a serenidade. Não tem autoridade, nenhuma má notícia sobre nossas vidas. Pai, nós acreditamos que Tu és a nossa arca. Mesmo que a inundação aconteça, mesmo que do lado de fora tudo fique muito complicado, muito difícil, mas nós estamos contidos, nós estamos em Ti, portanto, estamos no Teu descanso, na Tua segurança. Essa é a palavra, Senhor, que nós vamos receber e estamos recebendo agora em fé de Ti. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Essa é a nossa promessa. Nós estamos em Ti. Graças te damos, Jesus. Graças, Jesus. A paz não é uma exceção na nossa vida. Quem decide fazer de Jesus, que é a nossa paz, a regra da nossa vida, somos nós. E essa é uma convicção que vocês têm que se dar conta diariamente. É uma decisão diária. Isso não é uma frase feita, não, minha querida. Porque disso eu me alimento e desse pão eu estou dividindo com você. E se comigo é possível, com a sua vida também é. Você crê nisso. Não é nem em mim. É no que Ele está dizendo. É assim que acontecerá. Segundo que você crê. A gente vai para o intervalo e volta já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim